Olá, youtubers e youtubers, youtubers e youtubers, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no YouTuber Simulator no Roblox e basicamente nós teremos que ser youtubers. Então olha só, gente. Ah, eu falei assim, uhuuuh. Ah, eu falei, it's your... Eu não entendi nada também, mas eu só sei que eu tô gravando muitos vídeos aqui, ó. Eu falei, peace out. Aí eu falei, uhuuuh, o YouTube é muito legal. Eu falei, meu Deus, isso é insano. Aí eu falei, pessoal, assistam meus outros vídeos. Eu tô falando várias frases aqui, super legais, gravando vários vídeos para o YouTube. E eu acho, mami... Ah, também deve apertar esse, ó. Eu só sei que eu tô gravando muitos vídeos aqui pro YouTube, mami. Você tá gravando... Mami, eu tô gravando vídeo com o MrBeast, olha aqui, mami. Uau, eu achei aquilo. Nossa, mami, sabia que o meu maior sonho da vida inteira é gravar um vídeo com o MrBeast? Ó, já pensou? Já pensou algum dia na minha vida e eu gravo um vídeo com ele, mami? É no estúdio do YouTube, eu tô aí, ó. Aonde? Aí, Lulu? Esse upgrade, esse aqui, mami? Ah, eu entrei aí, não sei o que é pra fazer, não, mas eu entrei. Mami, você tá clicando? Tô clicando. Você tem que gravar muitos vídeos, mami, ó. Eu já gravei 155 vídeos, mami. Nossa, mami. Ai, mami, se isso daqui é pra você melhor... Você vai ver, peraí. Ó, o que aconteceu? Ele tá me mostrando o que eu tenho que fazer, mami, por enquanto. Aí, agora que eu já gravei 155 vídeos... Eu vou pra minha casa, aí eu vou no meu computador, mami. Ai, eu também quero ir na minha casa. Daí eu faço o quê, mami? Eu vou no... Temos aqui o YouTube, o Photoshop, o... Como é que chama, mami, esse aplicativo aqui, ó? É. Premiere? Premiere é do lado. É Premiere. Premiere, ó, mami. Aí, nós vemos... A gente vem aqui, ó. Aí, o que a gente faz? Clica pra editar e vai editando aqui o vídeo, né? Não, deixa eu pra casa. Ah, mas eu não gravei 155 vídeos. Eu gravei 125 clipes pra colocar em um vídeo. Nossa Senhora, hein? 155 clipes pra colocar em um vídeo. Aí, eu tô editando aqui, ó. Tá, aí eu exporto o vídeo. Não, mas eu... Só essa é a minha edição? Aí, o nome do meu vídeo sabe qual vai ser, mami? Qual vai ser, a luta? Não, o nome do meu vídeo vai ser... Gravei... Com o Mr. B. Mr. Beast. Calma aí, deixa eu colocar a letra maiúscula no nome dele, senão ele vai ficar bravo comigo, né, gente? É, mami, mas é MF, Mr., não, né? Ou é? Eu queria dizer como é que é estranho, gente. E aí, né? É MF? É, assim, né, gente? Gravei com o Mr. Beast. Acho que é esse o nome do meu vídeo que vai ser. Minha, eu tô sabendo de canal, viu, Fia? Ó, mami, peraí, peraí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a thumb do vídeo, entendeu, mami? Entendi, né? A capa do meu vídeo, né? A foto de capa do vídeo. Olha lá, mami. Olha a foto de capa, mami. Que chique. É o Mr. Beast aí. Gente, calma aí. Deixa eu colocar o Mr. Beast na capa, que aí vai fazer mais sucesso, né, mami? Ah, com certeza, Sushi, Mr. Beast. Ah, tá. E aí, ó, o que é isso? Tô fazendo outra capa? Outra foto de capa, gente? Ó, eu fiz outra foto de capa. É mesmo, né? Gente, a foto de capa é super condizente com o vídeo. Aí eu abro aqui o YouTube. O que eu faço? Vem aqui em upload. Nossa, daí eu subo, ponho a foto de capa, ponho esse título mesmo, o título que já tava. Postei, mami, o vídeo! E eu ganhei dinheiro, mami! Nossa, mami, eu acabei de postar e já tem 20 views. Eu acho que gostaram que eu gravei com o Mr. Beast, hein, mami? Você tá poderosa, hein, Lulu? Gente, deixa eu ver meu... Olha aqui, mami, dá pra eu editar meu perfil. Ó, esse meu negócio daqui de trás, ele vai ser assim, ó, nessa corzinha meio azulzinho, porque eu adoro essa corzinha. E a fotinha que vai tá ali atrás de mim vai ser um rosinha, porque essas são as principais cores do meu canal, né, gente? Ó, que eu adoro essas cores. Aí agora eu tenho... Ai, gente, agora eu saio do meu computador. Aí o que eu faço? Gente, olha lá. Meu primeiro dia... Mami, você tem que pôr o nome, né? É, a minha já é a criança, ó, que eu tô fazendo. Nossa, mami, por que que eu tô fazendo tantas fotos de capa? Que é bom, sabe, Lulu? Porque quando você faz o monte, depois você vai trocando. É verdade. Ah, entendi. Isso é verdade, irmão, isso é verdade. E aí tem que publicar, né? Tem que publicar, tem que publicar. Gente, olha lá. Deixa eu analisar como é que foi o desempenho do meu vídeo aqui no YouTube. Mami, já tem... Oh, 100 views, mami. Oh, my God. Uhul. Uhul. Eu acho que gostaram. Então tá, deixa eu ir lá agora. Olha quantas podinhas. Um beijo pra vocês podinhas que tão chegando aqui comigo e com a minha mãe. Tá, então o que que eu vou fazer agora? Gravar mais, mami. Gravar muito mais. Por quê? Mami, a gente quer cada dia virar uma YouTuber mais reconhecida aqui no mundo de... Ah, com certeza. Mami, você tem que pôr um título no seu ouvido, tio menina. A minha mãe, ela põe um... Ela não tá pôndo o título. Primeiro vídeo. Tudo maiúsculo. É, tudo maiúsculo. Tudo maiúsculo. Primeiro vídeo. Tá gritando no título do vídeo. Eu tenho que publicar vídeo. Tem que pôr a miniatura, também, e eu que você quer. Ah, eu escolhi, menina. Eu tô gravando um vídeo aqui, ó, mami. Na loja. Gente, então, hoje eu vim aqui, ó, para comprar um computador novo. Mas eu ainda não tenho dinheiro para comprar. Porque eu só tenho 26 reais. E uma câmera. Vamos ver se eu fosse comprar uma câmera. Dá para eu comprar uma câmera melhor, mami. Eu quero. Eu vou comprar essa câmera aqui, ó. Ela é 23 reais. Vou gastar todo o meu dinheiro. Olha lá, mami. Comprei uma câmera nova. Olha essa câmera. Gente, mas parece mais uma arma de robô. E o computador, depois eu vou ver também quanto que custa. Gente, por enquanto nós ainda não temos dinheiro. Como que eu volto para a minha casa? Gente, que eu ainda não decorei onde que é a minha casa. É que quando você faz 150 vídeos lá, os vídeos todos, ele põe uma certinha. Isso é só no tutorial. Quando você acaba o tutorial, não faz mais isso, né, mami? Menina. É. Olha lá, ó. Ele não te ensina mais. Eu tenho que fazer tudo aqui, ó, por conta própria. Agora é sozinha. Mas olha só, mami. Eu já tô começando a editar mais rápido, ó. Mas é um home house aqui, ó. Tem a casa da mamãe mesmo. Tem, mami? Ai, eu vou tentar. Eu não sei se tem, ó. Deixa eu exportar aqui o vídeo. O lado do meu... O nome do vídeo, do meu segundo vídeo. Sabe como vai ser, mami? Como? Não, vai ser... Comprei uma câmera nova. Comprei uma câmera nova. Câmera tem acento, né, louca? Nossa, gente, peraí. É assim, mami? Comprei uma câmera nova. Certinho. Ixi, não pode ter acento. Ai, porque eu disse que isso não tem acento. É. Comprei uma câmera nova. Gente, câmera tem acento, tá? Mas ele não deixa eu colocar. Mas tem, só pra vocês saberem, hein? Tá, então agora, ó. Vamos lá. Já exportei o vídeo, agora eu fecho aqui. Eu já venho aqui no meu Photoshop. E eu já vou fazer a minha próxima foto de capa do meu próximo vídeo. E olha lá essa foto de capa, hein, galera? E vai ser dois nomes. Só porque não precisa nem ter nome, gente. E eu já vou fazer várias fotos de capa. Porque eu já fico com várias, né, gente? É bem importante fazer isso. É legal. E o engraçado é que as fotos são sempre iguais, né, mami? Eu não tenho esse tipo de capa. Onde eu vou na sua casa. O engraçado. Você não é engraçado, mami? Tudo bem? Oi, mami, eu tô editando aqui. Ah, mami, tá cheio de gente aqui com você te ajudando, viu? Tá, você viu, mami? Ó, vai ser essa foto de capa. Já vou uploadar meu segundo vídeo. Ah lá, mami, o meu primeiro vídeo teve 153 views, mami. Mas eu ainda tô com zero inscritos, mami. Não! Ih, menina, eu vou me inscrever no seu canal, então, tá? Você vai se inscrever no meu canal? Olha, eu acho que você devia ir depois que você acabar de visitar seu vídeo. Já terminei, pode falar. Vai visitar a Mami's House, é uma coisa me assustadora. Eu vou até gravar o vlog, mami. Indo lá. Eu já tô gravando aqui o meu vlog, mami. Gente, então, vocês não vão acreditar. Hoje a gente tá indo lá na Mami's House. Não, Your Mami's... Ah, a casa da minha mãe. A casa da minha mãe. Então vamos lá, pandinhas. Ah, gente, a casa da minha mãe é meio assustadora. Eu tenho medo. Eu tenho assustadora de terror. Ô, mami, por que sua casa é tão assustadora? Sem, Luluca, eu não fui eu que fiz isso aqui. Não, não precisa ter 100 mil inscritos pra acessar. Aqui, ó. O shop da Your Mami's House. Menina, isso é muita gente. É, é muito inscrito, mami. 100 mil inscritos. Mami, vou comprar, sabe o quê? O dinheirinho que eu fiz novo? Não, o que você vai fazer? Um computador novo. Ai, que loucura. Olha lá, olha lá. Comprei um computador novo, mami, pra já editar meu novo vídeo que eu gravei na casa da minha mãe, né, mami? Ah, é bom, né, Lu? Ui. Ui, ui, ui. Eu tenho uma casa assustadora. Uau, galera. Olha ele tá ali, mami. Furniture. Comprar novos pra nossa casa. Mami, mentira. Dá pra comprar luz de LED pra casa, mami. Você tem que equipar seu quarto gamer. Nossa, mami, vai dar pra gente gravar vídeo de game? Será também? Eu acho. Mami, olha essa cadeirinha toda furada, mami. Essa cadeira. Essa cadeira tá furada e não tem nada. Gente, olha. Ai, dá pra eu já colocar o meu novo computador. Peraí, gente. Aqui, ó. Ai, eu já vou colocar meu computador novo, né, mami? Olha lá. Por que que eu tô colocando esse outro, né, gente? Aí eu venho aqui, ó. Já tiro esse computador aqui. E pronto. Daí, só que como eu ainda não tenho cadeira, gente, aí a cadeira vai ter que ser... O que é isso aqui? Ah, não. Peraí. Peraí. Meu Deus, como é que cancela? Aqui, pronto. Aí, como a cadeira eu só tenho essa mesmo, vai ter que ser essa que nós já temos aqui, né, gente? Vai ser o mesmo. Como é que eu faço? Ai, gente, não quero sentar, menina. Como é que eu pego a cadeira? Gente, isso é muito bom. Ai, meninas e meninas. Hoje eu estou aqui fazendo um tour por essa cidade. Encontrei o Mr. Beast, mas saí de perto dele porque ele não quis falar com você. O Mr. Beast não quis falar com você, mami? Eu não quis. Tá cheio de youtuber pela cidade. Essa cidade é de gente muito doida. Mami? A minha gondizila tá aqui. Gondizila, mami? Tá aqui também. Mami, olha aqui. Eu tô pintando a minha parede de rosa. Você tá achando que cadê o vlog? Pintando o meu apartamento. Não é o apartamento. A minha casa. Pintando toda a minha casa. Pintando toda a minha casa. Eu vou pintar agora essas outras paredes de branco, né? Ah, mas ela tá branca, né, no caso. Tá, peraí. Eu tô querendo descobrir. Como é que eu faço pra movimentar essa cadeira? Como é que a gente faz pra movimentar essa cadeira, gente? Como não tá movimentando? Como não tá movimentando, gente? Peraí. Ah, descobri, mami. Ai! Meu Deus, mami! O que você fez, mami? Eu deixei a minha casa muito pequena. Você diminuiu? Diminui, mami. Pronto, eu fiz o vídeo, Lulu. Gente, a minha casa ficou muito pequena. Diminui a minha casa. Menina, menina. É que dá pra fazer cômodo, mami, na casa, se quiser. Ah, você divide os cômodos, é? É, eu acho que é, mami. Olha só, olha só. Ó, gente, isso é muito legal. Vou fazer cômodos na minha casa também. Ah, tá. Ah, tô descobrindo, mami, como é que mexe na casa. Olha lá. Nós temos, ó, 50 paredes pra expandir, gente. Então a gente pode expandir do jeito que a gente quiser, entendeu, mami? Entendi. Ó, dá pra ir pro lado, dá pra ir pro outro lado. Só que só tem 50. Aí depois eu acho que você consegue comprar pra deixar maior, entendeu, mami? Entendi, Lulu. Ai, gente, isso é muito legal. Eu adorei. Você já publicou muitos vídeos, já ganhou muito dinheiro, como é que tá sua vida aí? É, mami, eu tô publicando alguns vídeos, mas eu tô mais informada na minha casa primeiro pra ter, assim, sabe, um espaço de... De quem, né? Pra gravar. Um espaço de geração. Um estudo. Isso, mami, exatamente. Ó, eu deixei a disponibilidade da minha casa de uma maneira um pouco mais diferente, porque eu pensei em colocar o meu computador aqui nesse cantinho. Ó, também, eu tô conseguindo. Vai, mami, deixar a minha casa bonitinha. Né? Tá, tá linda, Lulu. Tá ficando fofa, gente. Tá, então agora vamos editar aqui o meu vídeo. Quer dizer, vamos fazer a... Ah, eu já tenho foto de capa pra esse vídeo, né? Eu só tenho que subir o novo vídeo aqui, então, ó. Fui numa casa assustadora. Daí já põe essa capa, já põe aqui, ó. Possei o vídeo, mami! E aí, Lulu? Ah, eu não inscrito! É você, mami? Ah, que pena. Eu achei que eu já tava começando a reconhecer o meu trabalho. É, só eu não vou te reconhecer. Que bom, minha... Mami! Ah, gente, eu tô adorando a disponibilidade, assim, da minha casa nova. Tá, gente, olha lá. Já tô gravando mais vídeo, mami. Ó, gente, então, eu já tô aqui andando na rua, entendeu? Gente, mas é muito rápido que ele grava os vídeos, né, mami? Ele grava, Lulu, é uma máquina de fazer vídeo também, né? É, é mesmo, gente? É uma youtuber, assim, nasceu, nasceu youtuber. Nasceu youtuber. Vamos ver se esse computador edita mais rápido, mami? Menina, edita muito mais rápido, mami! Sério? Edita! E o nome vai ser... Passei... Passei... Como é que se chama? Passei? Passei. Passei, mami? Como é que se chama? Passei? Passei. Passei. Assim, ó, olha aqui. Acho que é, gente. Ah, não sei. Então, assim, eu caminhei. Já que eu não sei escrever. Caminhei nas ruas de YouTubelândia. Ui! Caminhei nas ruas de YouTubelândia. Agora, vamos fazer a foto de capa do vídeo. Vamos fazer a fotinho de capa do vídeo. Pronto, eu já fiz o meu terceiro vídeo e o Mr. Beast não quis falar comigo. Ô, mami... Gente, eu queria que a gente vesse como entrar no canal, mami. Para, você é doida. É, o meu é o Mr. Beast não quis falar comigo. Será que tem como eu entrar no seu canal, mami? Entra no meu é sério. Mas eu acho que não tem como eu entrar no seu canal, mami. Eu tenho zero inscritos. Nem você que se inscreveu no meu canal. Você tem zero inscritos? Zero. Ô, mami, eu não sei se tem como eu entrar, mami, no seu canal. Ai, que tristeza, gente. Um dia eu vou ter inscritos, tá? Mami, tá tudo bem. É assim que começa, né, mami? É. Todo mundo começa a ver o que eu fornei, mami. Exatamente, ué. Tá certa, mami. Gente, entrei na casa de um amigo, um menininho. Mentira que dá. Dá, dá. Luísa do céu. Gente, eu quero entrar no... Ele tem até caixinha de cachorro. Mentira, esse aqui, esse aqui? Mami, eu falei o próprio negócio do Mr. Beast, menina. Olha isso aqui, mami. Ele tem um monte de placa. Mami, ele faz até... Ele tem até coisa de fazer musculação, né? Ele tem LED, não. Gente, olha esse super PC gamer dele. Mami, ele tem... Mami, ele tem placa. Ai, gente, eu vou gravar na casa dele. Mami! Gente, eu tinha um placa dos 50 milhões. Ai, que loucura. Meu Deus, ele é o próprio Mr. Beast. Olha, mami. Ele tem LED. Mami, vou gravar um vídeo na casa dele. Eu consigo gravar. Gente, quando... Não dá pra gravar dentro da casa dele. Não, ele bloqueou. Ele bloqueou. Gente, no céu. Eu vou gravar o vídeo, então. Fui expulsa. Gente, então eu vim aqui falar pra vocês que eu fui expulsa da casa do Miguelinho. É mesmo, é? Vocês acreditam numa coisa dessas? Exatamente. Ele me expulsou da casa dele só porque ele... Não sei também, gente. Só porque eu queria gravar na casa dele, gente. Só porque eu queria gravar na casa dele, gente. O nome vai ser... Fui... O nome do meu outro vídeo. Fui expulsa. Fui expulsa. É isso aí, gente. O Miguelinho achou que eu ia deixar barato? Vou gravar um vídeo. É o content do Miguelinho. É o content do Miguelinho. Eu fui expulsa da casa dele. Olha lá, Mami. A capa do vídeo do Fui expulsa. Com cogumelo. Nossa, fui expulsa por um cogumelo. Fui expulsa por um cogumelo. É toda... Até por fora. É toda... É toda chique, Mami. É toda diferente. Fui expulsa. É isso aí. Potei, Mami. Ih, agora vai dar muitos views em vídeo polêmico. Vídeo polêmico. Olha lá, Mami. Já tá com 15 views. Eu acabei de postar. Eu acho que esse vídeo vai me dar muitos inscritos. Porque é muito polêmico, Mami. E aí todo mundo vai começar a falar um choqueio. Vai postar, Mami. Choqueio. É. Gente, é isso aí. Eu vim aqui falar que eu não deixei barato, não. Eu vou tentar entrar na casa dele de novo. Olha lá, Mami. Mami. Entrei na casa dele de novo, Mami. Impulsa pela segunda vez. Olha lá, terceira privada dele. Vamos. No meu próximo vídeo, você sabe como? Se soltou na privada do Mr. Meade. Invadir a casa do Mr. Meade. Olha lá, Mami. Já vou editar aqui o próximo. Gente, também tem uma máquina de fazer vídeos, né? Invadir a casa do Mr. Beast. E se soltou? Beast. Invadir a casa do Mr. Beast, Mami. É isso aí, galera. É muito legal, Mami, ficar criando os títulos pra esses vídeos que a gente faz aqui, né, Mami? É muito bom. E a capa super olhada. É, a capa não tem nada a ver com o vídeo. Olha lá, Mami. Mas eu adorei esse modelo de capa, hein, Mami? Eu vou assumir. É, Mami, eu acho que você deveria fazer também capas assim iguais as minhas. Você viu? Rainho. Né? A gente, na verdade, faz capa igual, né, Mami? Invadir a casa do Mr. Beast. Vai rodar esse. Olha a cara dele de bravo. Olha lá, Mami. Olha lá. Ó, gente. As capas do canal é tudo igual, né, Mami? Isso que é mano, né? Eu tô inscrito um. Sou eu. Mas, Mami, eu não entendo como que os vídeos dão tanta view que eu só tenho um inscrito. É assim, né, Lulu? Assim mesmo. Tudo bem, gente. Tudo bem. Gente, eu tenho muito, muito vídeo. Mami, já vou comprar um novo computador. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar aqui a nossa vida de youtuber, deixem muito like se vocês esqueçam de se inscrever aqui no canal. Gente, adorei demais esse jogo. Quero voltar mais vezes, hein? Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.